Olá galera do YouTube, eu sou o Giamma, expandente maridinho e sejam muito bem-vindos ao meu episódio de Nicky Eu vou tentar postar esse vídeo aqui antes do dia 19, que é a atualização, tô vendo aqui ó Bem, é porque como vocês sabem, o YouTube ele anda chato com vídeos de jogos de fanservice, né Então tem vídeos meus que eu posto com fanservice, que daí o YouTube ele barra o vídeo lá e fala Não, esse aqui não pode monetizar e tal, o robôzinho do YouTube fala, tá, não é o YouTube em si Eu tenho que pedir pros caras dar uma olhada pra eles verem se pode mesmo E geralmente eles deixam, eles deixam colocar vídeos com fanservice sim Só se for muito extremo eles não deixam, né Mas no geral eles deixam sim, só que o problema é que quando eles vão verificar, demora dias pra eles verificarem, tá Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo dia 18 e o update já é dia 19 Então se eu não conseguir postar esse vídeo aqui, o YouTube tiver que verificar Ah, puta, ele vai verificar, vai verificar por dias aí, até ele verificar já chegou o update, já, nossa, já tá outras coisas já, entendendo? Isso que é complicado Então aqui ó Primeiramente tá aqui o, ah, esse aqui é o de sempre, né É, é os itenzinho que a gente ganha conforme da update lá, né, os sete dias ali Tem aqui o, eu vou deixar pequenininho mesmo, tá, pra ver se o YouTube não fica bravo, tá Mas não tem nada de mais, é o, é o, a portagem do cassino, essa Rouge aí Vamos lá, a portagem do cassino Ah, tranquilinho, YouTube, tranquilinho, tá aqui, tá bem de boa Olha lá, a roupa de graça, olha lá, que é a da, que é a da Redwood, olha lá Né, essa roupa, essa roupa da, da, da Redwood, é de, pra quem não sabe, tá, às vezes Às vezes é uma galera que chega novo no jogo e não entende o que tá acontecendo, eu vou explicar pra vocês Essa skin da Redwood é a skin de presente de aniversário, tá, todo ano no, 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 na verdade tem dois aniversários no Nick por ano, tá Mas só um deles é o, é o verdadeiro, digamos assim, né Tem o aniversário de meio ano que eles dão prêmios pra nós, mas no aniversário de meio ano Eles perguntam pra nós qual personagem do jogo a gente gostaria de ganhar uma skin de, de presente Entenderam? É, o Nick tá fazendo o seu segundo ano agora E a roupa da Redwood foi a qual que ganhou, né Como a roupa do segundo ano, tá vendo aqui, ó Então essa roupinha que a gente vai ganhar, tá A roupa do primeiro ano foi a da Modernia, tá Então a Modernia ganhou uma roupinha lá de dormir lá, bem fofa a roupa lá, inclusive Né, então Tá chegando o segundo aniversário aqui, né E a gente vai ganhar essa roupa interessante aí da Redwood Aqui a nova personagem aqui, né A Rouge, a Rouge Tem a, os, 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 as skills dela aqui também, a gente vai dar uma olhadinha lá, ó Eu tô mostrando de longe porque vocês sabem como que o YouTube era, então Vou mostrar de longe Olha lá, Sniper Que trabalha no cassino Vamos ver a, vamos ver a Ultimate dela, como que é A ceninha da Ultimate Ela vem, não é demais o dela O dela é mais tranquilinho Libera o vídeo, hein, YouTube É mais tranquilinho isso aqui Olha lá, viram, tranquilinho Olha lá, as skills dela aqui A gente já vai olhar Vamos olhar primeiro, olha lá, ó A roupa da Redwood Olha lá, a roupa da Redwood aqui A roupa da Redwood muito, muito tomboy, né A roupa da Redwood Olha lá, pra obter, olha lá, ó Ela de graça, tá vendo aqui, ó Free Olha lá, é só logar, olha Depois de logar Então você só vai logar Vai pegar a roupa da Redwood Aí que maravilha Os caras tão conversando ali Deixa eles conversando ali Tem mais alguma coisa aqui Eu acho que não, né Aqui já skin É, eu acho que é isso É É Design da Nopi Tá bonito, né As roupas do Niki Eu acho o design dos Os caras do Niki bonitos Pera, aqui, ó Aquelas skills da Nopi Personagem Vamos dar uma olhadinha aqui Olha lá, ela é uma suporte Burst 1 Muito interessante, olha lá Ela usa Sniper E é do tipo elétrica Capacidade de munição 6 Reload time 2 segundos Não demora muito pra dar reload não Eu dou charge Full charge Olha lá, skill Primeiro skill dela Ativa depois que ela dá 8 tiros com full charge Que pra quem não sabe Pro charge de Nipe Você tem que segurar o tiro, né Até, né Até o máximo de força, né Então você segura até o máximo de força Quando você der 8 tiros Ela vai ativar um efeito Que até afeta todos os aliados Que aumenta o HP máximo Ahn Aumenta o HP máximo dos aliados Baseado no HP máximo dela, tá Sem restaurar o HP Olha lá Ela só aumenta o HP máximo Mas não restaura o HP Dura por 5 segundos Ahn O cooldown diminui por 7 segundos Ahn No burst Tá, então durante o burst Ela ativa os de direto Ahn Ativa depois que Ativa quando ela é posicionada Na back row da batalha Afeta ela mesma e os dois aliados dos lados Eu acho que esse back row Acho que ela tem que tá no meio Se pá É Eu não sei se é no meio do De toda a batalha, né Do time todo Ou é no meio Ou pode ser qualquer meio de algum De algum Dos dois DPS, né Então ela tem que tá no meio Entre dois DPS Então para ser ativado Esse negócio aqui O que que acontece Ela aumenta o dano, tá Então tem que realmente Ela tem que ficar no meio Ela tem que tá sanduichada Você tem que dar uma sanduichada nela Com os dois DPS Ela vai aumentar o dano do Desses dois personagens Que tiver do lado dela Dos dois lados dela Continualmente Ativa depois que dá Full charge Por 30 vezes Afeta ela mesma e os dois aliados dos lados Faz eles receberem menos dano Beleza Ativei depois Quando eu uso Bursts por 5 vezes Afeta os aliados Quando está no status De Shield coin Ahn Entendi, entendi Shield coin Ahn O que que ela faz? Aumenta o HP máximo Em 15% do HP máximo dela Sem restaurar o HP Continualmente Nossa, ela aumenta bastante O HP máximo, cara Depois A ultimate dela Aqui, ó Aumenta o ataque De todos os aliados Baseado em 15% Do ataque dela Tá Então basicamente Se você quiser Buidar ela Você tem que colocar HP e ataque nela HP e ataque HP para ela aumentar O HP máximo Dos aliados E ataque para ela Buffar também O ataque dos aliados Ativa Afeta todos aliados Aumenta o HP máximo Do aliado Sem restaurar o HP No HP por 10 segundos Olha, ela Tipo Cara, ela aumenta Até 30% Do HP dela Olha lá Ela afeta os aliados Aumenta em 30% O HP dos aliados Baseado no HP dela Sem restaurar o HP Por 10 segundos Cara Então o seguinte Tipo Ela é muito boa Só que ela é para DPS Que dá dano Baseado no HP máximo Qual personagem Qual DPS Dá dano Baseado no HP máximo Atualmente no Nick Eu não lembro quais tantos Mas uma delas Eu lembro Que é a Tio Bi A Tio Bi Do collab Com o Nian Automata Ela dá dano Baseado no HP máximo Dela Então essa personagem Aqui vai estar Boa com a Tio Bi Então se você gosta Da Tio Bi Ela vai estar interessante Com a Tio Bi Só que Presta atenção Presta atenção Vou falar pra vocês Isso aqui é meio suspeito Eles estarem lançando Essa personagem aqui Antes do aniversário Por que é suspeito? Porque é possível Que essa personagem Seja uma suporte Para a personagem Que eles vão Que vai aparecer No aniversário A personagem do aniversário Com certeza Vai ser uma personagem Mega poderosa É tradição Isso daí já Então no aniversário No segundo aniversário Do Nick agora A personagem É bem provável Que a personagem Que seja do banner Aqui do aniversário Quem quer novo Ou coisa do tipo Então é possível Que se caso For a Cinderela A personagem do aniversário Que tem altíssimas chances É possível Que a Cinderela Dê dano baseado No HP máximo E isso iria ferrar Minha vida Porque daí Eu teria que mudar Um pouco as coisas Para fazer a Cinderela Funcionar Porque meus personagens No geral Eles dão dano Baseado no ataque E não no HP Apesar que essa daqui Dá dano baseado no ataque Mas o aumento HP Mas complicado Então é bom A gente ficar de olho Nessa ruge Aí se eu pego Uma cópia dela Só para ter certeza Que vai estar de boa Mas ela é uma personagem Ela não é uma personagem Limitada Então você pode Pegar ela depois Conforme o jogo For passando depois É possível Você tirar ela depois Mas é isso aí Eu espero que vocês Tivessem gostado do vídeo Se caso gostaram Se inscrevam aqui No meu canal Dêem like Para me ajudar Aquele graça E é isso aí Nos vemos Na próxima Eu falo para vocês Se cuidem E tchau tchau Obrigadão Tchau tchau tchau